A feira é realizada em Ariquemes há 31 anos. O município, localizado a 200 quilômetros da capital, tem o parque considerado um dos maiores do Brasil e recebe visitantes de todo o território, nas competições de rodeio principalmente. Este ano, o grande campeão da montaria em touros foi Vitor, um peão de apenas 19 anos de Piracicaba, São Paulo. Apesar de muito jovem, ele garante que é experiente no assunto e treinar é o único segredo para quem quer ser campeão. Muito treino, dedicação, fé em Deus, graças a Deus, tudo certo. Além dos rodeios, os shows são uma atração à parte. Os cantores de renome nacional ficam surpresos com o público que chega a ultrapassar 50 mil pessoas. Sive aqui em 99, poder voltar novamente, poder fazer parte da vida das pessoas de alguma forma, através da música, realmente é muito prazeroso. A gente fez uma logística louca para poder trazer o nosso show completo, porque a gente sabe que essa festa é considerada uma das maiores festas da região norte do país e a gente não pode deixar de desejar, o povo merece. Senhor, eu fico emocionado de saber que em regiões diferentes a minha música toca, que as pessoas vão no meu show. Fico muito feliz e eternamente grato por todas as pessoas que me acompanham. A movimentação financeira no parque também é outra característica da feira. Muitos investidores aproveitam as facilidades de negócios. Segundo o presidente da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes, o balanço deste ano ainda não foi fechado, mas a expectativa é de que o movimento tenha sido de pelo menos 30 milhões de reais. É uma movimentação grande, tanto nos bancos, quanto nos expositores, e eu tenho certeza que a expectativa da APA, do incentivo ao abro-negócio, foi atendida. No encerramento, a tradicional queima de novos. Por aqui, segundo a organização, passaram mais de 350 mil visitantes, que aguardam ansiosamente o ano que vem, a 32ª. Nós estamos com os dois. Eu tenho certeza que a gente tem muito cuidado. Para, 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 para. Ou seja, beleza. Para, para, para. Para, para, para. Pai, pera, para. Que xiva, lua, 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 lua. Deixa eu mostrar! Vamos, carasquera! Tchau, tchau.